O Titanic naufragou há mais de 100 anos, mas histórias sobre um dos maiores acidentes marítimos do mundo continuam aparecendo. Centenas de pessoas morreram no naufrágio, algumas delas eram figuras muito influentes e poderiam ter mudado o mundo se suas histórias não tivessem acabado ali, nas águas geladas do Atlântico Norte. John Jacob Astor IV. Ele era herdeiro da polêmica família Astor. Além de ser responsável pelo Valdur Fastoria e outros hotéis de luxo, John era um homem brilhante. Escreveu livros de ficção científica e desenvolveu motores de turbina eólica. Na época de sua morte, era o homem mais rico do mundo. Henry Furbes Julien. Explorador do território africano e metalúrgico inglês. Henry viajou pelo México e Europa e documentou artefatos arqueológicos nunca antes descobertos. Em paralelo às suas viagens, desenvolvia técnicas inovadoras em metalurgia e mineração. Benjamin Guggenheim. Apesar de atualmente estar mais associado à arte, a família Guggenheim construiu seu império na mineração. Benjamin trabalhava nos negócios da família e desenvolveu dentro da companhia internacional, a bomba de vapor. Ele deveria viajar para os Estados Unidos no navio Carmania. Mas como o mesmo teve que passar por reparos, acabou optando pelo Titanic. Faldinha Guggenheim. Faldinha Guggenheim. Faldinha Guggenheim. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma